Para já vamos assinalar, ao longo da primeira parte do consultório, o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data promovida pela Organização Mundial de Saúde, que alerta para as consequências do tabagismo, a principal causa evitável de morte e doença. É um tema para desenvolvermos com a doutora Joana Amado, pneumologista do Hospital Pedro Spano. Doutora Joana Amado, muito boa tarde. Muito bem-vinda ao consultório do Porto Canal. Doutora, neste Dia Mundial Sem Tabaco, eu penso que poderíamos começar por referir aqui os dados mais recentes da prevalência do consumo em Portugal. Tem vindo a aumentar ou a diminuir? Tem vindo a aumentar, sobretudo nos jovens. É difícil dizer que tem vindo a aumentar em todos os calões etários. Sabemos que são os calões etários entre os 30 e os 45 anos em que há um grande número de pessoas que continuam a fumar, mas o que sobretudo nos preocupa ainda assim são os jovens, porque esses é que começam a fumar e ainda não notamos que nos procurem para deixar de fumar. Nas classes de idades mais avançadas, sim, há muita gente a fumar, mas também há muita gente que já nos procura para deixar de fumar. E há aqui uma nova realidade de alguns anos para cá, é que os homens têm vindo a deixar de fumar e as mulheres têm aumentado o consumo de tabaco. É verdade, em Portugal, ainda assim, os homens fumam mais do que as mulheres, mas os números tendem a aproximar-se, porque o número de fumadores homens tende a estabilizar e o número de mulheres a fumar tende cada vez mais a aumentar. Também nas classes mais jovens, há mais meninas a começar a fumar mais cedo do que os rapazes. E por isso acreditamos que um dia as porcentagens nos homens e nas mulheres tendam a igualar-se. A lei anti-tabaco que está em vigor em Portugal, tem sortido os resultados esperados ou não? Eu julgo que sim. É cedo para dizermos. A lei entrou em vigor em janeiro de 2008 e, portanto, ainda temos pouco tempo para dizer isso mesmo. A verdade é que serviu para algumas coisas. Serviu para estimular o surgimento de consultas de estação tabágica. Há mais consultas de estação tabágica. Teoricamente é obrigatório que todos os serviços públicos disponibilizem consultas de estação tabágica e comece a acontecer de uma forma geral. Para além disso, regulamenta alguns locais onde efetivamente não se pode fumar e mesmo os fumadores consideram que isso é uma medida importante. É mais confortável estar em ambientes fechados onde não se fume. Não podemos dizer que tem ajudado de uma forma significativa a deixar de fumar, mas sobretudo tem ajudado a preservar alguns ambientes sem fumo, o que julgo que é importante. Mas afinal é fácil ou é difícil deixar de fumar? É fácil deixar de fumar. É difícil é manter essa determinação. Os fumadores muitas vezes deixam de fumar um, dois dias. A questão não é deixar de fumar. A questão é manter-se sem fumar e isso é difícil. Em muitos fumadores isso é difícil. É necessário um processo, pelo que sei, de supervisão e de apoio constante, evitar as recaídas, ter muita força de vontade. Aqui a vontade do doente é o principal ponto de partida? É. A motivação é muito importante. Um fumador motivado é aquele que se dispõe a ouvir-nos, a frequentar a consulta. Um fumador que não esteja motivado nem sequer chega à nossa consulta. E a força de vontade conta aí, não é? É importante ter força de vontade para procurar ajuda quando sozinho não se consegue deixar de fumar. E depois disso, o fumador motivado recebe ajuda. E com ajuda, apoio comportamental, apoio farmacológico, a eficácia da intervenção duplica. E, portanto, espera-se que um fumador mais facilmente consiga deixar de fumar quando é ajudado. Doutora, num período de crise não seria de esperar que o consumo de tabaco diminuísse? Isto porque o preço também tem vindo a aumentar. Espera-se que isso aconteça. E quanto mais alto for o imposto aplicado ao tabaco, que em Portugal o imposto, apesar de tudo, não é muito alto, mas quanto mais alto for esse imposto, mais pessoas tenderão a deixar de fumar. E o que a Organização Mundial de Saúde tem verificado ao longo dos tempos é que a aplicação do imposto crescente tem vindo a fazer com que mais fumadores deixem de fumar. E, portanto, não é provavelmente uma medida muito agradável, mas é uma medida que surte efeito. Por outro lado, quem procura ajuda para deixar de fumar terá de tomar a medicação indicada pelo médico. Sabemos que esta medicação não é compartilhada. Não, de toda. Esta medicação não é compartilhada. Não será também uma falta aqui de motivação o preço dos medicamentos esterem demasiado elevados para quem quer deixar de fumar? Faz pouco sentido que o tabaco esteja associado a tantas doenças crónicas e que, por si só, o hábito de fumar não seja visto por todos como uma doença. Porque, se assim fosse, fazia sentido que a medicação fosse compartilhada. E, assim, seria mais fácil abordar o doente fumador que precise de ser medicado para deixar de fumar. Estou convencida que sim. Já existe um grupo de trabalho da Direção-Geral de Saúde que, em 2009, propôs que a medicação fosse compartilhada. Estamos a aguardar que a mesma proposta seja apreciada e que seja contemplada. No caso das consultas de cessação tabágica do Hospital Pedro Hispano, o doente chega até o hospital por indicação de quem? Do médico de família ou por iniciativa própria? No hospital, nós recebemos, sobretudo, utentes do hospital. Portanto, os utentes são referenciados por outros colegas da instituição que achem que o doente está motivado e que necessitará de uma ajuda intensiva para deixar de fumar. Para além disso, a consulta está aberta a todos os funcionários da instituição, de toda a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que querem deixar de fumar e estes abordam-nos diretamente. Em relação aos utentes, que, ainda que pertencem à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, não frequentem o hospital, esses, de uma forma teórica, ainda que as consultas não estejam tão agilizadas como no hospital, de uma forma teórica, essa ajuda é prestada nos centros de saúde. É claro que, caso a caso, com o contacto médico de família, nós poderemos, eventualmente, fazer a nossa intervenção. Mas é, sobretudo, o utente do hospital, que, por intermédio de um médico, de uma consulta que o acompanha, nos pede para o acompanhar numa consulta de sessão tabágica. E qual é o tempo de tratamento? O tempo médio de tratamento em que nós o acompanhamos, não provavelmente o tempo médio de tratamento com medicação, mas o tempo médio de tratamento é mais ou menos de um ano. E, para além disso, nós consideramos um fumador como ex-fumador só a partir de um ano. E por isso é que, durante um ano, nós temos o cuidado de o acompanhar, ou temos a certeza que ele chegue ao final do ano sem fumar, para ser chamado de ex-fumador. E são muitos os doentes que abandonam a meio o tratamento? Nós temos a consulta aberta nos moldes em que está a funcionar neste momento, desde abril de 2010. E, daqueles que se propuseram a deixar de fumar, 50% destes conseguiram chegar a bom porto, digamos assim. Encontram-se sem fumar, ainda que alguns ainda não tenham completado um ano de tratamento. Mas, sensivelmente, metade daqueles que se dispõem a deixar de fumar estão a conseguir deixar de fumar. Que é o que se espera, em termos teóricos, de uma intervenção intensiva. Que a eficácia seja de 20% a 40%, nós vamos tendo um bocadinho mais, mas isto pode ser variável, porque temos a consulta aberta nestes moldes há pouco tempo. Sra. Doutora, podemos dizer que o tabaco é uma droga, porque provoca dependência. Qual é a composição de um cigarro? O cigarro tem inúmeros constituintes, alguns mais bem conhecidos, outros nem por isso. Mas sabemos que tem mais de 4 mil constituintes destes. 250 sabe-se que tem efeitos nocivos e, sobretudo, mais ou menos 50 destes são declaradamente cancerígenos. E é verdade que a nicotina contém propriedades psicoativas com elevada capacidade de induzir uma dependência física e psicológica por processos semelhantes ao da heroína e da cocaína? E por processos semelhantes e mais intensos. Ou seja, um dependente de tabaco é mais dependente do que um dependente de cocaína e da heroína. Claro que a maior parte dos dependentes de cocaína e ou heroína são também dependentes de tabaco e esses são ainda mais difíceis de tratar. Por isso a desabituação da nicotina é difícil. É muito difícil. E quanto ao cigarro eletrónico? Não tenho nenhuma opinião a dar sobre o assunto. Não existem estudos científicos que nos mostrem que é uma alternativa segura e uma alternativa eficaz para deixar de fumar. É claro que eu deixo todas as minhas reservas, mas se o fumador deixar de fumar acaba por tudo ser válido, não é? Só que eu não posso, nem ninguém numa comunidade científica pode aconselhar o cigarro eletrónico. Não? Não. Não. No entanto é cada vez mais frequente. É verdade. É verdade. Ainda que muitos fumadores usem o cigarro eletrónico em locais onde não possam fumar e continuam a fumar cigarros em locais onde possam fumar. Portanto, não sei se será uma forma muito eficaz de deixar de fumar, mas nós aguardamos estudos mais aprofundados sobre o assunto. Neste Dia Mundial Sem Tabaco, importa mais uma vez aqui informar-se sobre as patologias associadas ao tabaco, que são várias, doutora? São. São muitas. Nós muitas vezes abordamos o fumador nesse sentido. O senhor sabe as patologias que pode vir a sofrer do correntes do tabaco. E a verdade é que a maior parte das pessoas responde com um certo enfado. Sim, sei, mas há alguns estudos que mostram, inclusivamente, que os fumadores, apesar de estarem alertados, se for pedido para que mencionem realmente essas patologias, eles não sabem. E, portanto, nós temos esse cuidado sempre na primeira consulta de mencionar isso mesmo. A associação mais preocupante é a associação com o cancro. 30% das mortes por cancro se devem ao consumo de tabaco, quer nos fumadores ativos, mas também nos fumadores passivos. Porque o cancro do pulmão, por exemplo, não surge apenas com uma associação direta nos fumadores ativos, surge também com uma associação direta nos fumadores passivos. Além do cancro do pulmão, outros cancros, outras doenças crónicas. Está a falar-nos do cancro do pulmão. Temos aqui, precisamente, uma imagem de um pulmão saudável e de um pulmão doente. Sim, não é difícil escolher qual é o saudável e qual é o doente. É verdade. Naquele caso que ali temos, consegue identificar-se? Temos o quê? Cancro do pulmão? Não, naquele caso nós não conseguimos apontar o local do cancro do pulmão. Sabemos que, por todo, difusamente, é um pulmão que se apresenta doente. É um pulmão com uma cor mais escurecida, portanto, provavelmente menos oxigenado. O que eu posso dizer é que, eventualmente, é um pulmão que sofre de uma doença pulmonar obstetiva crónica. Pode, inclusive, ser isso. Também há deposição de alcatrão. É notório isso mesmo. Falou-nos da doença pulmonar obstetiva crónica, que é uma das patologias respiratórias mais prevalentes em Portugal. No entanto, o diagnóstico é fácil de se fazer. Em muitos casos, chegam já numa fase avançada. O diagnóstico precoce que se faz através da espirometria. Exatamente. A verdade é que o que nós temos vindo a tentar aconselhar, em nome da Sociedade Portuguesa da Pneumologia, é que, sobretudo os fumadores acima dos 40 anos, com ou sem sintomas, façam uma avaliação espirométrica. Assim como medem as tensões, assim como fazem o electrocardiograma, a espirometria faz parte da avaliação dos fumadores a partir dos 40. E o que se tem vindo a verificar é que se documenta a doença pulmonar obstetiva crónica em muita gente fumadora, ainda que não tenha sintomas. Portanto, é importante a espirometria para alertar para a doença e, sobretudo, para o aconselhamento e para o tratamento ser o mais precocemente possível. Em relação aos riscos acumulados de fumar durante anos, sabemos que o risco de ter uma destas patologias é muito superior. Eu tenho aqui que o número é o dobro nos fumadores e 4 vezes mais nos fumadores pesados. Exatamente. É uma patologia que nos preocupa e que, desnecessariamente, é tão elevada em Portugal. Eu julgo que meio milhão de portugueses sofre da doença pulmonar obstetiva crónica. E muitos destes doentes apresentam também hábitos tabágicos ou, eventualmente, foram fumadores no passado. É uma doença que nós podemos prevenir. Portanto, mesmo os doentes que já deixaram de fumar continuam a ser doentes com fatores de risco. Exatamente. E o risco de vir a sofrer de uma doença pulmonar obstetiva crónica nunca será o mesmo de um não fumador. Portanto, existe sempre um risco acrescido. Sobretudo porque a maior parte dos fumadores poderá vir a desenvolver doença pulmonar obstetiva crónica. E é uma doença que, depois de instalada, é progressiva. Portanto, não há forma de curar a mudança pulmonar obstetiva crónica depois de instalada. E o tabaco na gravidez? É também um assunto que preocupa os especialistas? Preocupa. Ainda que não seja uma área onde nós tínhamos uma intervenção tão intensiva, porque é um período curto da vida da mulher, não é? E é um período em que a mulher, de uma forma geral, se preocupa também com o filho. E, portanto, não há um número de grávidas muito importante a fumar. E a consulta de sessão tabágica não é um lugar preferencial para tratar estas grávidas. Muitas delas, com a intervenção do obstetra ou do médico de família que as acompanha, acabam por deixar de fumar. Quais são as principais consequências para o bebê, para a criança, quando a mãe é fumadora? Para o bebê, o risco é de nascer com um peso menor e nascer prematuramente. É, sobretudo, esse risco e vir a desenvolver doenças respiratórias mais tarde. Mas o que nos preocupa mais e o que aconselhamos mais a mulher a fazer é prevenir realmente o nascimento prematuro do bebê e com baixo peso, mesmo que nasça com o tempo todo. Neste Dia Mundial Sem Tabaco, Sra. Doutora, tem-se realizado inúmeras iniciativas ao longo, em todo o país. A cidade do Porto não é exceção. No Hospital Pedro Hispano, o dia começou logo amanhã com várias atividades. Como é que se iniciou este dia? Às nove horas tivemos uma pequena sessão no hospital, uma sessão solene, sobretudo, para apresentar a nossa proposta, que é tornar o hospital um local sem fumo. Os profissionais têm uma responsabilidade acrescida no aconselhamento dos utentes que enfrentam o hospital. É claro que nós não queremos impor a nossa vontade, que é do hospital se tornar um hospital sem fumo, mas estamos a convidar os fumadores para devagarinho aderirem à nossa proposta. Depois, ao longo do dia, têm decorrido várias bancas de sensibilização aos utentes, que nos procuram quer no hospital, quer nos centros de saúde. Também em parceria com a Câmara de Matosinhos, ainda a acontecer, existe uma banca de sensibilização na proximidade da Câmara para, de alguma forma, convidámos também a comunidade matosinhense a participar nesta iniciativa. E oferecem, pelo que sei, brindes simbólicos em troca da entrega de maços de cigarros. Muitas pessoas aderiram a esta iniciativa? Algumas mostram-se assim um pouco receptivas, porque não estão sequer a pensar deixar de fumar, mas muitos acharam que a iniciativa foi engraçada e prontificaram-se a deixar um, dois, três cigarros, até um maço, se receberem mais brindes. É uma brincadeira. É só para assinalar o dia. Para terminarmos a nossa conversa, a principal mensagem a passar neste Dia Mundial Sem Tabaco, qual? Vale a pena deixar de fumar em qualquer idade, porque há sempre qualquer coisa a prevenir. Muito bem. Doutora Joana Amado, muito obrigada pela sua vinda ao consultório do Porto Canal. As iniciativas deste Dia Mundial Sem Tabaco decorrem, portanto, em todo o país. E a Sociedade Portuguesa de Pneumologia realiza mais uma campanha de sensibilização para as doenças respiratórias. Fumou, perdeu. É esta a convicção da campanha que leva os portugueses a fazer contas aos custos com o tabagismo. E a jornalista Mariana Doreia está a acompanhar a iniciativa e os rastreios deste Dia Mundial Sem Tabaco em Direto do Norte Shopping. É para lá que vamos. Boa tarde, Mariana. São muitas as pessoas a fazer os rastreios. Olá, boa tarde, Carla. Sim, realmente já começam a chegar muitas pessoas aqui ao Norte Shopping, onde decorre uma campanha de sensibilização da Sociedade Portuguesa da Pneumologia. Neste momento, esta campanha luta contra o tabaco, porque hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, mas para nos explicar melhor o que é que hoje aqui decorre, nós temos connosco a Anabela Manchado, ela que é psicóloga. Anabela, agradeço antes de mais a sua presença aqui no consultório do Porto Canal. Anabela, esta consulta trabalha em duas vias, digamos assim, na via da saúde, que é obviamente prioritária, mas também na via das condições económicas. Sim, boa tarde. O objetivo da sociedade hoje é sensibilizar a população portuguesa para as questões dos malefícios do cigarro, mas maioritariamente pela questão, de facto, do orçamento mensal para quem é um grande fumador. Façamos contas para quem fuma um maço diário, portanto cerca de 20 cigarros por dia, ao fim de um mês, à volta de 100 euros irá gastar. Portanto, hoje em dia é preciso fazer contas porque fumar pode ser um luxo, não é? Anabela, agora com este memorando de entendimento, com a Troika, nós não estamos a falar de política, mas obviamente este memorando implica um aumento dos impostos do tabaco. Essa pode ser também uma medida estratégica, ou seja, se o tabaco aumentasse o preço, isso poderia significar que as pessoas fumavam menos? Sim. A nível da Europa já existem algumas campanhas nesse sentido. Portugal está também a tentar dar alguns passos. Ainda não estamos, de facto, na melhor zona relativamente ao facto de termos um tabaco inacessível, mas o objetivo a nível europeu é claramente aumentar o consumo de cigarros, o consumo de... Cigarros não. Cigarros não, aumentar o valor do maço de cigarros para se conseguir, de facto, atingir um nível proibitório para que a pessoa também se sinta na iminência de deixar de fumar. É, de facto, uma das campanhas europeias, sim. Até porque, Ana Bela, como nós falávamos há pouco, o tabaco, o consumo de tabaco, é o responsável pela primeira causa de morte evitável. Eu perguntava-lhe antes mais quais são as doenças associadas ao consumo de tabaco. Há muita gente que pensa que sabe, mas que se calhar não sabe ao pormenor. Há imensas doenças associadas ao cigarro. Aquilo que a maior parte das pessoas sabe é que doenças pulmonares, nomeadamente a doença pulmonar obstrutiva crónica, é das que está mais associadas ao consumo durante muitos anos do cigarro. Mas existem muitas outras. A doença cardíaca, muitas doenças do foro, por exemplo, quando estamos grávidas, a possibilidade de um abortamento é maior. E muitas doenças de pele, no âmbito, por exemplo, do cancro, cancro de mama, cancro da próstata nos homens. Portanto, muitas vezes uma das causas destas doenças é claramente o consumo do cigarro, de forma muito exorbitante, diria eu. Olhando também ao público-alvo desta campanha de sensibilização, são pessoas de todas as idades, são homens, são mulheres. Isto porque nós falávamos que neste momento são mais homens que chegam a estas consultas de acompanhamento contra o tabaco, mas que no futuro serão também mais mulheres. Sim. Então, atualmente, pessoas com doença associada ao cigarro, a maior parte das pessoas são do sexo masculino. Mas nós temos algumas atividades associadas à administração regional de saúde, nomeadamente o Norte, que tem algumas atividades nas escolas e, de facto, temos noção de que as adolescentes, portanto, população feminina, são as que atualmente mais estão a fumar. Mas prevemos que nos próximos anos consulta de sensação tabágica intensiva venha a ter mais mulheres em consulta do que população masculina. Muito obrigada, Ana Bela. Seguimos agora para os painéis onde está a decorrer estes exames de espirometria. Eu lembro como falava a psicóloga Ana Bela Machado, aliás, que há muitas adolescentes, cada vez mais adolescentes, a consumirem tabaco e está naturalmente também, muitas vezes, associado ao facto de alguma necessidade de inclusão. Nós vamos tentar agora falar com uma das pessoas que esteve a oportunidade de estar aqui nesta campanha. Olá, muito boa tarde, uma adolescente. Perguntava-lhe antes mais o seu nome? Rosa Cardoso. Rosa, nós estávamos a falar de que cada vez mais raparigas consumiam tabaco. Não é o seu caso? Não, não. Eu não consumo tabaco. Como é que é a realidade na escola? A maior parte dos meus colegas já experimentaram e muitos deles até fumam regularmente. No teu caso, tu vieste aqui já ter a oportunidade de falar com o técnico. Perguntava o que é que ele te disse, como é que foi essa experiência? Foi bom. Disse que estava tudo normal, tudo muito normal. Dos mais novos, vamos passar aos mais velhos para conversar com uma outra pessoa que também já esteve a oportunidade de estar aqui nesta campanha de sensibilização, fumou, perdeu. Perguntava-lhe antes de mais se fuma. Agora não, já fumei. Fumou durante muitos anos. Como é que foi esse processo? Eu perguntava. Deve ser complicado. Não, não foi por acaso. Deixar de fumar não foi complicado, porque enjoei o cigarro quando engravidei da minha segunda filha. Mas comecei a fumar por volta dos 15 anos, por brincadeira, e depois fui mantendo. E quando tive a primeira filha deixei de fumar porque tinha mesmo que ser, custou-me um bocado, mas foi. Depois voltei a fumar e quando tive a segunda filha enjoei o cigarro e nunca mais fumei. Desde que deixou de fumar, perguntava que benefícios é que eles trouxeram à sua vida? Para já não gasto dinheiro em cigarros. E segundo, sinto que estou muito melhor, mesmo em termos de respiração e aguento muito mais esforço a correr e a andar, tudo. Fez-me muito bem. O que é que se pode fazer como mãe? O que é que se pode fazer para os mais novos não fumarem? Nós temos alguns dados que apontam que a escola é muitas vezes um foco de atração ao tabaco, até por cá essa necessidade dos jovens se incluírem e o cigarro surge como alguma forma de inclusão. Que palavras, que conselhos, o que é que se pode fazer no sentido de contrariar este hábito? É assim, as minhas filhas sabem que eu fumei, inclusive a mais velha, pronto, algumas vezes viu e o que eu lhes digo é que, digo sobre a minha experiência, digo que faz muito mal e que para além de fazer mal à saúde, envelhece as pessoas, eu acho que sim e não há necessidade, é um vício que não há necessidade, não há mesmo necessidade. Há outras coisas mais importantes para se fazer do que fumar. Muito obrigada, o testemunho então de uma destas pessoas, seguimos agora para a consulta onde vamos ter a oportunidade de ver em primeira mão este teste de espirometria. Correu bem, vou tirar, ok, correu bem, vamos só agora melhorar uma espéciezinha, ok? É tentar soprar logo de início, com injato e aguentar, aguentar, aguentar o mais tempo possível, ok? Vamos lá tentar de novo. Perguntava-se só antes mais do senhor Fuma? Fuma. Então vamos lá ver. Vamos lá ver, respirar normal, dentro, fora, dentro, fora, encha fundo, sobe, perfeito, força, isso, força na barriga, força mais, 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 pode tirar, bom, tudo, já melhorou. Ok. Vamos então agora analisar o resultado deste fumador. Vereste? É assim, o que eu lhe posso dizer, para já está normal em termos de valores, mas em termos de curva, posso lhe mostrar, tenho aqui uma pequena ligeira alteraçãozinha, uma curvatura, certo? Isto quer dizer o quê? A nicotina já está presente dentro do seu organismo, certo? Sim. Em termos de valores está tudo normal, só tem esse pequeno, esse pequeno contrassenso, ok? Mas de resto está tudo normal. O que eu lhe aconselho, que é para isto, não piorar a situação, não ter nenhuma obstrução, é deixar de fumar, claro. Não é preciso ser de uma hora para a outra, mas sim gradualmente e desabituar. O que é isso, uma obstrução? Uma obstrução, é assim, uma obstrução, por exemplo, pode ser de vários tipos, neste caso, eu lhe imagino, uma obstrução ligeira, pode ser em termos de diâmetro do vaso, vai diminuir, certo? Porquê? Porque o fumo do tabaco provoca uma espécie de inflamação na via aérea e isso vai diminuir o diâmetro, certo? Perguntava-lhe, peço desculpa de estar a interromper esta consulta, mas em direito para o Porto do Canal, eu perguntava-lhe há quantos anos é que fuma e o que é que o trouxe aqui? Já fumo há 20 anos e eu vim aqui para testar, para ver se estava tudo bem, se acusava muito tabaco no meu organismo. E agora, o que é que vai fazer depois desta consulta? Ouviu que não tem ainda nenhum grau muito forte, mas que já tem alguma tendência menos positiva? É sim, eu estou a pensar a deixar de fumar, só que sinto-me um bocado ainda com pouca força de vontade, mas isto talvez me agarre mais para ter mais força de vontade para a frente. E a bolsa também, o dinheiro? A bolsa também, exatamente. Muito obrigada. São também as palavras de um fumador que hoje se encontra aqui nesta campanha de sensibilização organizada pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Carla, eu lembro que todos os anos mais de 6 mil pessoas morrem por causas associadas ao tabaco. Em Portugal, 12% das mortes estão então associadas ao tabaco, sejam fumadores ou fumadores não passivos. Vamos então contrariar esta tendência e pôr um ponto final ao tabaco, porque como diz a campanha, e bem, fumou, perdeu.